O Egito lançou uma iniciativa para tentar travar a violência entre Israel e os palestinianos. Propôs um cessar-fogo seguido de conversações no Cairo. A proposta colheu o apoio da Liga Árabe, que se reuniu de urgência na capital egípcia. O organismo apelou a todas as fações a aceitarem o plano. Nabil Fahmi, analista político, fala em desprezo israelita. Em relação ao lado israelita e à questão palestiniana, os israelitas não respondem às decisões da Liga Árabe ou às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Infelizmente, todas as decisões do Conselho de Segurança e da Assembleia das Nações Unidas nunca foram implementadas por Israel, nem uma única vez. Quanto à iniciativa de cessar-fogo, Israel anunciou que vai tomar uma decisão depois de uma reunião no Gabinete de Segurança do país. Mas o Hamas terá rejeitado para já a proposta, pois considera que terá que existir um acordo mais concreto e amplo. Os esforços árabes e internacionais tentam travar a guerra em Gaza, mas a decisão de um cessar-fogo está ligada aos objetivos que as partes beligerantes têm. Mohamed Sheik Ibrahim, Euronews, Al-Kahira.